Ah, em rariz e uais, ma... Não fez nada ainda hoje. É o quê, Jurema? O que foi que você fez? Eu tô cansado, Jurema. Agora, pronto, a pessoa já amanhece o dia aqui trabalhando, labutando, latirando e você não puxou. Você, você só... Peraí, peraí, Jurema. Avia, cuida. Cuidar em o quê, Jurema? Eu já fiz quase tudo, Jurema. Mentira. E falta o quê, Vá? Falta banheiro, lavar roupa, falta o Vá se cuidar da casa, falta varrer, falta passar o pão. Ei, Jurema, isso não é mais faxina, né, exploração. Eu sei dos dois direitos, viu? Tá pensando o quê? Se eu pegar você, botar você na junta, eu não digo é nada, viu, Vá? E junta? Junta tudo e rebola fora, pode sair. Jurema. Oi. Onde é que eu boto esse pão aqui? Entrega a Maria. Entrega a Maria o quê, vindeirinho, pra cá? Eita. Até freada tá. Deixa mostrada. Maria, lave bem direitinho, viu? Ah, direitinho. Ei, Jurema, você quer me matar, né, de trabalhar? Vá, cuida de trabalhar, porque eu ainda não vim dizer que ninguém tem morrido de trabalhar. Ninguém morre de trabalhar. Tá certo. Ninguém. Sai da minha frente. Eu vou assistir minha televisão. É só o que você sabe fazer mesmo, Rai. Não quero ver ninguém morrer de trabalhar, viu, não? Não foi ela. É a vida toda em assistir nessa novela. Essa novela. Quer saber alguma coisa? Eu vou fazer um meio de grava essa Jurema. Se ela nunca viu ninguém morrer trabalhar, ela vai ver é hoje. Jurema? Maria, tá fazendo nada ou não? Não é? É um calado, né? Oh, não! Será que ela tá fazendo o quê? Talvez ela tenha lá no quintal. Vá lá, olha lá, porque eu não tô com paciência de mandar a Maria fazer nada, não. Aí eu chego lá, eu mando ela fazer o quê? O que tiver por fazer. Peraí, o que que tá acontecendo? Maria esmaiou? Maria? Maria? O que aconteceu com ela? Eu chamo a Jurema. Jurema, parece que Maria esmaiou. Ela é estirada da sala. Será? Eu vou olhar. Fala. Ela tá branca, pálida. Olha lá. Fala, Chufo. E aí, Chufo? Eu acho que ela tá morta mesmo, Jurema. Ela já tá fedendo. E o que que a gente vai fazer? Enterra no quintal. Que conversa, se o povo descobrir? É, tem que querer ela, nem vira que vira morta. Ah, não. Eu mesmo quero enterrar ninguém no quintal meu, não. Deve ser até a Maria aqui. Ah, o Lá, 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 Luchuá. Aí Dudu se assombra. Eu não duvido. E aquela lá? Deixa ela aonde? Aí, amanhã nós enterra. Aonde? Que tal? Não, eu quero Maria no quintal meu, não. Não vou. Vou botar no quintal do vizinho. No quintal não quer puder essa casa todinha? Não. E o assombro? Tá enterrado, como é que é poder? Ah, vamos sentar aqui. Eu vou assistir minha novela. Tá enterrado, como é que é poder? Corta com Maria. Hum, safado, uma égua dessa. Arrem pensando que tem amigo, tem amigo e pia, querendo enterrar no quintal. Ai, dá. Assim, o que é que eu faço? Vou passar a noite fazendo medo desses dois. Viu? Maria agora vai virar uma fantasma. Esse passa a noite todinha com os pinhos dentro desse bar. Parece que tá de antojo. Ei, Astor, tão batendo na porta. Quem é? Não sei não, vai lá. Ai, Maricinho, não tenho nem coragem de olhar quem é que tá batendo nessa porta. Vai pra lá. O que é, Astor? É o fantasma de Maria dos Punhos. E viesse ver o que aqui? Eu quero o dinheiro da faxina. Pra quê? Lá do... Pra onde você foi, não gasta dinheiro. Você o quê? Eu só sou o fantasma dela, eu não sou ela. Quinhentos reais, a faxina. Bora. Vixe, na cidade de Paiua, junto. Tá mais caro as coisas lá. Sai daqui, o fantasma de Paiua. Sai, 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 sai. Vai pra lá. Faz tão assim agora. O que a gente vai fazer? É o fantasma de Maria. Atrás de dinheiro. Mas ele só tava não, beijo. A pessoa canta ela até. Mais frio, não frio. Cadê minha filha? Sai, sai. Ai, filha. Imunda. Ah, já! Tchau, tchau.